Música Em repetitivo, Superior Tribunal de Justiça define que a data da notificação da autoridade coatora é o termo inicial dos juros de mora. Esse foi o entendimento firmado pela primeira sessão no tema 1133, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Ficou definido que o termo inicial dos juros de mora em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora, conforme o artigo 405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil. A relatora ministra Assuzete Magalhães observou que, com a notificação da autoridade coatora em mandado de segurança, já ocorre a ciência formal do poder público quanto ao não cumprimento da obrigação. Segundo Assuzete Magalhães, em se tratando de ação mandamental, cujos efeitos patrimoniais pretéritos deverão ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria nos termos da jurisprudência do STF, a mora é formalizada pelo ato de notificação da autoridade coatora sem prejuízo da posterior liquidação do valor devido da prestação. Com a fixação da tese, podem voltar a tramitar todos os processos individuais ou coletivos que, por tratarem da mesma matéria, estavam com andamento suspenso até o julgamento do tema repetitivo.